O que Deus uniu Não poderá jamais o homem separar Nem mal algum destruir Está firmado em Deus Uma carne e um só coração Unidos no Senhor Uma fé no único Deus Para abençoar O que Deus uniu Não poderá jamais o homem separar Nem mal algum destruir Está firmado em Deus Uma carne e um só coração Unidos no Senhor Uma fé no único Deus Para abençoar Um só Espírito Senando a união Uma só canção de amor Exaltando a Deus Por esta união Por esta união Um só Espírito Uma só canção de amor Exaltando a Deus Por esta união Exaltando a Deus Por esta união Exaltando a Deus Por esta união Exaltando a Deus Amém